Eee, tamo de volta, combatem Kytos Origin, vamo lá, vamo continuar de onde paramos? Ah, eu tava dando uma upada, eu peguei nível 7 e nível 6, eu espero que seja suficiente pras lutas que se virão. Ah, Ice Claw, garra de gelo, é pra quem esse Magnus aqui? Quem é que usa isso? Ah, o nosso querido robô, ele utiliza Ice Claw. Ó, vamo tirar uma espada aqui, vamo colocar Ice Claw pra ele. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui, né? Esse sócio da Sofia aumenta o ataque de Crush, tem durabilidade boa, é, ok. Vamo lá, vamo descer. Já estamos quase fugindo da cidade de Mintaka. Não tem nada pra fazer aqui, tá? Pra além de fugir da cidade. Aqui tem como ver o diálogo da palizada. Ei, qual o significado disso? Quanto tempo vocês vão bloquear a rua? Nós pedimos desculpa pelo inconveniente, senhora. Não fomos autorizados a falar sobre o assunto. Ah, ok. Ei, o que é aquilo? Tem uma pessoa do outro lado? Eita. Desculpa pelo inconveniente. Não fomos informados sobre como passaram pra lá. Ah, opa. Pensei que eu ia entrar naquela porta ali. Ih, rapá. Oh, quem estiver chegando no vídeo, comenta, curte, se inscreve, blá blá blá. O quê? Eles mandaram um exército inteiro? Bom, isso certamente vai se desenrolar de uma forma interessante. Olha, Sagi, os soldados vieram a nós nos receber no portão. Muito bem, me desculpe. Mas, ei, não vamos chegar a lugar nenhum reclamando. Passe por eles de cabeça e tente não ficar pra trás, Guilo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vamos ver quem vai ficar pra trás. Caramba, eu vou lutar com todo mundo. Vamos lá, então. Ah, travesseiro. Será que vai dormir? Não dormiu, beleza. Bate, normal. Não morreu, caiu no chão. Vamos finalizar o cara ali. Eu acho que a única coisa que precisa fazer é isso aqui. Vamos bufar com o Guilo. Pronto. O Guilo bufa a luva, né? Ah, ele usou o Will. Ok. Vamos lá. Luva, luva, porrada. Ele vai usar gelo, mas ele vai dar dano de fogo também, eu acho. Vamos ver. Ice Claw. Nossa, ele misturou o elemento no outro? Eu acho que ele misturou o elemento no outro. Isso era... Isso não podia antigamente, né? Não dava dano. Mas eu acho que causa os dois danos, mas na hora de dar o ataque de fogo, só sai o de fogo, provavelmente. Beleza, esses inimigos são fracos com arma de fogo, né? Ah, dumpling. Taca lixo neles. Vocês, vocês, patem. Usa defesa, armadura. Usa armadura. Vai apanhar, trouxa. Ah, morreu? Fácil, fácil. Eu tenho que tomar cuidado com essas cartas pesadas, que vem tudo de uma vez. 3, 3, 2, 2, 2. E utilizar apenas pra gastar de uma vez elas, né? MP. Deixa eu ver. 1, 3, 4. Fá um bom combo aqui. Deixa eu curar o Guilo. Vou tacar fogo no inimigo ali. Cura aqui. Pô, é o Guilo não consegue usar. Ok, pensei que desse pra atacar outras coisas ali, mas não dá. Maluco? Vou tacar, cara chato. Ah, vamos lá. Porra. Finaliza o cara ali. Acho que agora já era, né? Já era. Aquele ali vai tomar todo o combo de Long Sword. É, mas não morreu não. Droga. Agora vai tomar fogo. Caraca, o Guilo tá quase morto, coitado. Morreu. Demorou, hein? Tá na cara que vai vir um chefão aqui, não vai? Provavelmente vai vir um chefão aqui. Estamos cercados. Caramba! Sogue! Sogue! Quem é você? Quem é você? É uma mulher doido. Quem é essa mulher aí? É sempre uma mulher. No primeiro era a Shelly, agora é essa daqui. Vamos lá. Porrada. Já dá pra combar com o Guilo aqui. Um, dois. Vamos lá. Eu vou curar aqui. Ela tá dando de fogo também, pelo que eu tô vendo. Os ataques dela parecem de fogo. Beleza, finaliza logo ali o cara. Veneno, Dumpling. Bufa. A espada... Acho que é o melhor buff que a gente pode usar. Vou até botar sono no maluco ali. Pra ver se ele apanha mais. Eu acho que sono mais veneno mata o inimigo, não mata? Morreu, morreu. Mas acho que se eu der sono e veneno, o cara morre pro veneno. Ae, doido. Três contra três. Agora sim a pare tá completa, né? Eita porra. Sai do caminho. Vocês não estão aptos para a tarefa. Giacomo. É o Giacomo. Caraca, o Giacomo. Sagi, eu presumo. Que desgraça. Eu vou cuidar disso. Vou pulir o meu nome. E limpá-lo com seu sangue. Caramba. O Giacomo. Ah, deixa eu ver. Vamos a outra armadura aqui que ela é melhor. Nossa senhora, olha o dano dele. Bicho ignorante da porra. Vamos curar aqui. Vamos usar a MP aqui pra bufar. Cara, ele vai bater só em mim, né? Chato pra cacete. Vai bater só em mim, quer ver? Caramba, a mulher deu um combo bizarro ali. Vamos lá, dumpling. Vamos tacar veneno nele. Se funcionar. Eu não tenho o que fazer agora, cara. Vamos tacar fogo de uma vez. Já gasta isso. Apanhou feio, né? Vamos usar a erva de cura. Deixa eu ver. Porrada. Porrada. Vamos tauntar ele com o Guilo. Porque ele tá focando o Saga, cara. O Saga vai morrer aqui. Beleza, toma. Buffa aqui com o Guilo. Toma. Tá na hora de trocar a espada, não tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou trocar a espada pra dar mais dano. Vamos curar o Saga e o Guilo aqui. Aê, ele batou no Guilo. Caramba, que sorte, hein? Sorte é nossa ele ter batido no Guilo. Que porra. Low potion, cura. Tem como botar ele pra dormir. Nossa, ele vai matar o cara, velho. Vamos tentar curar o Guilo. Não sei o que fazer aqui. Não tem o que fazer aqui. Nossa, bateu no Saga. Filho da mãe. Dois, três, quatro. Vai tomar. Vai tomar dano de fogo. Vai tomar agora. Tá morrendo ele. Vamos tacar veneiro nele. Vai que ele morre. Nossa. Nossa, matou o Guilo. Filho da mãe. Vamos ver se eu consigo ressar o Guilo. Se eu conseguir ressar o Guilo. Ele vai matar o Guilo, não vai? Provavelmente ele vai matar o Guilo assim que eu ressar. Matou. Filho da mãe, cara. Que ridículo, cara. Aí não, né, jogo? Eu vou me buffar aqui, senão eu tô fudido, cara. Se eu não me buffar, eu tô fudido. Será que dá pra matar ele sem precisar reviver o Guilo? Nossa, dá pra reviver o Guilo. Na hora que ele atacou ainda, hein? Vamos lá. Vamos curar o Sagi. Ah, não! Caralho! Maluco ignorante, cara. Morreu? Não morreu, cara. Essa mulher não dá dano em um, galera. Matou a mulher também, quer ver? Vamos causando cura aqui, velho. O cara não dá dano. Ah, vamos lá. Vamos ver. Ah, morreu a gente. Olha isso, cara. Ele já atacou. Filho da mãe. Puta! Vamos lutar defensivo pra matar ele. Vamos lá. Try again. Desgraçado, cara. Nada que eu pudesse fazer, adiantou. Caralho! Vamos ver. Espada de fogo lá no começo. Pra dar porrada. Defesa. Rufa MP. Um, dois, três. Vai tomar. Usa o travesseiro no desgraçado. Vai tomar porrada. Deixa eu ver. Não tem o que fazer. Tem que ficar usando... Os feijõezinhos aqui pra ver se ajuda, né? Ah, deixa eu ver. Vamos curar o Guilo. Vamos juntar com o Guilo. É sempre bom usar a espada de fogo pra manter o cara na linha aqui, né? Vamos curar o Guilo. A melhor coisa que a gente faz. O Guilo tá um topo ferrado ali, né? Deixa eu ver. A gente não tem escolha, cara. Deixa eu ver. Vamos bater nele do melhor jeito. Olha isso. Caralho, vai matar o Guilo. Ele vai matar o Guilo. Vai acontecer de novo. Eu não vou conseguir ressaltar o personagem. O Guilo vai morrer. Vai acontecer de novo. Nossa, ele deu na mulher o especial. Ela morreu? Ela morreu ou caiu no chão? Caralho, a mulher morreu, cara. Morreu a mulher? Ele matou o Guilo agora? Caramba, doido. Como é que derrota o Diácono, cara? Vamos usar todo o dano que a gente tem aqui. Eu duvido tá pra matar ele com esse personagem aqui. Duvido. Vamos usar o Leather Vest aqui. Não vou ficar combando, não. Acho que agora dá pra combar. Vamos ver. Nossa. Ele deu um especial bem poderoso na gente aqui. Ainda bem que a gente sobreviveu. Vamos tentar ressalvi-lo. Opa. 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 Morreu pro veneno. Caramba, que sorte. Eu ia ressalgui-lo ali, mas ele morreu pro veneno. Filho da mãe, cara. Ah, você é bom. Não sou não, cara. Quase perdi. Muito bem. Você venceu hoje. Mas eu vou voltar pra que possamos ficar kits mais tarde. Possamos acertar isso. Filho da puta. Sagi. Sagi. Seu nome está marcado. Caralho, tá mancando. Olha lá. Caralho, o Diácomo tá mancando, cara. Derrotamos, hein. Olha lá. Sagi e Guilo ganharam nível. Full Gadron Escape. Ganhamos habilidades novas. Caralho, conseguimos. Quem é essa mulher? Quem é você, mulher? Fala algo. Bom, parece que eles desistiram. Isso foi injusto, não é? Ah, quem... Esse é o meu nome. Mili Arde. Mas pode me chamar de Mili. Ok, Mili. Mas por que você nos resgatou? Eu não consigo aguentar ver pessoas fracas sendo mortas. Apanhando, né? Vocês pareciam indefesos, cercados por soldados imperiais. E estavam apanhando que nem boneco de pano. Ok. Eu não poderia deixar de fazer nada. Mas eu acabei sendo descuidada. Vocês estão planejando fugir pelo Skyliner, não é? Se não forem rápido, ele vai sumir. E teremos mais soldados pra lidar. Vamos? Ok. Eu quero entrar na porta ali pra ver o que tem. Mili. Ah... Ela vai vir com a gente? Bom, ela pode ter uma boca suja, mas... Ela salvou nossas vidas. Ela não pode ser tão ruim. Quer dizer... Ela pode falar bastante, né? Mas salvou nossas vidas. Boca suja não, que ela não chegou a ser boca suja. Ela pode ser bokuda, mas ela salvou nossas vidas. Não pode ser tão ruim assim. Deixa ela vir. Você também pensa isso, Mezenga? Então... Tá vendo, Guilo? Mezenga pensa que sim. Tenho certeza? Dá pra sentir maldade vindo... Eu consigo sentir maldade a 20 metros dela. Ei, eu ouvi isso. Para de falar e vambora. Caramba, a menina voltou. Caramba, eu queria voltar aqui, cara. O jogo não me deixa voltar pra eu mexer ali. Deixa voltar ou não deixa? Aê! Vamos ver. É uma loja, não é? Ah, o mesmo cara. Esse é o mesmo cara do primeiro jogo. Que se passa 20 anos depois, né? Cell Junk. Eu não tenho lixo. Dá pra dar upgrade nas armas? Interessante. Ah lá, espada mais fogo. Um fogo muito alto vira um item. Espada mais pedra vira outro item. Caramba, espada mais gás vira... Armadura mais gás vira item. Eu não sabia disso não. Hum, interessante. O que dá pra comprar aqui? Thunderclaw. Dá pra comprar... Feijão que cura choque. Vou comprar. Dá pra comprar full plate. Vou comprar uma. Deixa eu ver. Dá pra comprar uma Ice Claw. Dá pra comprar uma Thunderclaw. Eu vou comprar... Eu já tenho uma Ice Claw. Não vou comprar mais não. Ah, deixa eu ver. Eu tenho 6 espadas de cada já. Vou comprar uma de nível 3. Pronto. Acho que eu não vou comprar mais nada aqui. Ah, deixa eu ver. Não precisa comprar mais nada. Aumenta a velocidade do turno. Turnover. Depois eu vejo isso. Não tem mais o que fazer aqui. Eu posso dar upgrade nos itens. Eu vou... Quer saber o que eu vou fazer? Rapidinho. Eu vou vir aqui rapidinho, galera. Vamos pegar um gás de máquina. Eu quero ver o que dá pra fazer com o gás de máquina. Sendo muito sincero. Eu tinha gás de máquina no inventário, mas eu dispensei o gás de máquina. Deixa eu ver aqui, ó. Quest Magnus. Eu tirei o gás de máquina do inventário. Máquina, no caso, né? Vamos procurar gás de máquina antes de ir embora. Pra ver o que dá pra fazer. Como é que sobe aqui, caralho? Aê, pronto. Aqui não dá pra pegar, né? Tem que ser naquele... Eu já sei onde pega já. Lá embaixo, na sala dos soldados, dá pra pegar aqui. Esse jogo tem umas mecânicas bem legais de upgrade e de crafting. Gostei. Vamos lá. Vamos pegar o gás de máquina. Esse gás só é útil pra tá upgrade nas coisas. Provavelmente. Vamos lá. Ou pra fazer quest, né? A gente deu gás pra aquele... A gente deu óleo pra um cara, né? Então o gás deve ser pra quest também. Vamos lá. Desce. Uma coisa que o Batemkite e os dois desmostra... Que o Uno mostra, né? A gente usa a asa pra se mover. Talvez porque no primeiro jogo... A magia estivesse enfraquecendo com o avanço da tecnologia, né? Do império. A gente não tivesse asas pra usar. Mas aqui a gente usa pra se mover e é limitado, né? Eu acho isso muito interessante. Bem-vindo à loja. Vamos lá. Upgrade. Olha só. Dá pra transformar a armadura em algo. Eu não vou usar o Full Plate. Eu vou usar essa daqui. Vamos lá. Vai virar o quê? Ah! Virou só um Magnus. Virou só um upgrade melhor. Ok. Mas já desbloqueamos já. Já sabemos o que acontece quando junta um no outro. Interessante. Interessantíssimo. Deixa eu ver aqui. Deck. Doze de defesa. O Full Plate tá... Antes... Pera aí. Doze, onze, seis. Tudo seis. Oito de durabilidade. Ah! Isso aumenta a durabilidade, galera. Beleza. Isso aqui tem vinte e dois de defesa. Muito útil. Mas é só pro cara aqui. É. Não é tão... Vou te dizer que não é tão bom. Tira esse Flame Mail aqui. Ah... Deixa eu ver. Tira... Tira esse negócio de botar pra dormir. Não é muito útil no combate. Ah... Tira essa erva. Porque cura veneno. A gente já tem a cura do veneno aqui. Quer dizer, a gente tem... Não tem cura do veneno. Mas deixa pra lá. Coloca isso aqui. Dano elétrico. Coloca a Thunderclaw pro cara novo aqui. Do personagem. Ah... Coloca mais carta pra bater aqui. Eu vou tirar a adaga de choque, na moral. Eu acho tão ruim. Ah... A espada de fogo fica. Eu vou tirar a Long Sword. Vamos ver. Nos combates que se virão, eu vou precisar de todos os itens de dano aqui. Deixa eu ver. Talvez... Talvez uma Flash Dagger. Porque isso aqui dá dano de... Vamos usar uma Flash Dagger, vai. Não... Não é ruim, não. Vamos lá. Eu não gosto da Flash Dagger porque ela é fraca. Às vezes ela vem e não tem carta pra usar. Ei, é perigoso aqui. Fiquem longe, filho. Se você for atingido pela cauda da criatura, você vai ser feito em pedaços. Oh, louco. Ah... Ah, essa é aquela mulher e o cara que tinham vários gatinhos, né? Pare de ser tão intolerante. Da manhã até a noite. Arrume um trabalho. Quer dizer, pare de ser chato, né? Por que você tá sempre assim? Você não era assim antes? Ah... Fale pra alguém que se... Vá falar isso pra alguém que se importe. Carai. Marido... Marido escroto, cara. O cara não quer um emprego. Porra, até eu quero dinheiro com o meu canal. Ah... Ele não... Ele pode não parecer agora, mas ele costumava ser um grande homem. Ah... Por que eu me casaria com ele? Ele costumava ser cheio de amor e esperança. Agora ele tá aqui chato e quieto. Ah... Mas até mesmo isso não vai durar pra sempre. Ah... Se ele não melhorar logo, eu vou fazer... Eu vou embora. Ah... Se ele tiver só um pouco de amor... Ah... E talvez a vida fosse melhor pra ele. Amor? Como assim? É um item? Eu vou ter que achar um item? Um item que dá amor? Vamos pegar mais uma Blaze aqui. Essa Blaze não é suficiente, né? Ela é uma chama até que forte, mas essa fraquinha não é. É uma Flame, né? Pera, aquela água é o quê? Tem uma água que tá diferente aqui. Drinking... Ah, água boa pra beber. Ok. E aí, cara? Você veio me dar palestra? Não, não. Não vim, não. Então o que você tá fazendo aqui? Não enche o saco. Vocês falam de amor e sonhos. Pessoas como eu não tenho nada. Ah, tá. Ah... Eu não tenho. Eu realmente não tenho. Eu não tenho sonho nem nada pra ele aqui. Eu não tenho nada pra dar pra ele. É uma... É uma provavelmente uma subquest, né? Insônia, Love Syrup. Ah... Eu vou provavelmente voltar aqui mais tarde e trazer coisas pra ele aqui. Pra convencê-lo de que o amor existe. Só espero que o meu personagem não tenha que dar a bunda pro cara, né? Ah... E aí, senhor? Ah... Que flor grande é essa aqui? Tem uma semente grandona crescendo aqui, não é? Ah... Não é... Não é... Não é erva, vovô. Ah... É chamado flor de teleporte. Tem propriedades misteriosas. Tem o poder de conectar aqui com outro lugar. Ah, entendo. Você é bem espertinho, não é? Então, aonde é aqui e outro lugar? Ah... Ah... Muito, muito longe. Conecta a gente... A... Aos mais velhos e os mais jovens. Uma igreja que está muito longe. Na beira do mundo. Ah... É dito que está tão longe que você não chega lá. A não ser com uma... Uma nave especial. Ah... Essas flores são colocadas pra gente chegar lá. Ah... É isso, então? Você é um diabinho esperto, hein? Hahaha. Vamos lá. Vamos vir aqui na... Na igreja. Upar nossos bonequinhos. Ah... Ah lá. Um baú. Cada igreja vai ter um baú, é? Ah, não... Esse baú não tem como abrir. Agora que eu me lembrei. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo que eu me esqueci que o baú está fechado, né? Ah... Bem-vindo, aventureiro. Ah... Eu quero rezar. Upar a minha classe. Ah... Vamos começar. Ah lá. Nível 3. Pode ter 50 cartas. Ah... Classe de novo. Falta experiência. Ah... Comprar auras. Ah... Dá pra comprar aura? Eu não tenho um amuleto. Eu não posso fazer nada por enquanto. Ok. Então agora nós podemos ter mais cartinhas no inventário. Olha que legal. Mas não dá pra ter as cartas... É... Que eu quero. Vamos botar cura. Vamos botar o round shield. Que funciona em todo mundo. Vamos colocar o feijão amarelo. Que cura choque. Vamos colocar... Ah... O escape. Ah... Deixa eu ver... Ice dagger. Não. A long sword. Vou colocar uma. Na real, foda-se. Eu vou colocar várias. Vai. Vou colocar tudo que tiver aqui. Porque o jogo tá... O jogo deixou. Pronto. Ha-ha-ha. O jogo deixou colocar. Agora eu tenho espaço pra colocar tudo que eu quiser. Dá pra salvar o joguinho. Vamos salvar o joguinho. Salvar o joguinho bonitinho. Vamos voltar pra onde viemos. Ah... E aí, menina? Ah... Parece que a nave tá pra sair. Vambora? Vambora. Gilo, hora de ir. Parece que tem uma criatura peixe puxando ela ali, né? Ela vai vir com a gente? O Gilo não gosta da mulher, não? Tudo limpo. O Skyline, ele está indo pra Hassali. Hassali? Eu não me lembro dessa cidade. Ok. Fugimos do Império. Fugimos de Mintaka. Da capital do Império. Ah lá, estão vendo a gente fugir? Ah, é o Gildoblame, não é? Fugimos do Império. Fugimos do Império. Fugimos do Império. Fugimos do Império. Lord Barre... Ah, não. É Lord Bayhite. O Mestre Shanath está aqui pra te ver. Esse é outro cara. Pensei que fosse o Gildoblame. Deixe ele entrar. Fugimos do Império. Alô, uma criancinha? Jogando bola? Você me chamou, Milord? Ah, onde você esteve? Eu pensei ter dito pra você ficar perto durante a operação. Minhas desculpas. Eu precisava fazer ajustes no sistema de levitação. Levou mais do que esperado. Ah, Olgan foi morto. Perdoe-me. Eu disse que o Imperador Olgan está morto. Então, aquele garoto matou ele? Não. De acordo com os oficiais designados à operação, o Imperador já estava morto. Quando eles chegaram. E a lista foi roubada. Tem que ter sido alguém de dentro. Mas, isso realmente importa, Milord. A morte do Imperador é mais do que mais notícias. É muito pior. Eu precisava dele vivo. É muito cedo. Ah, tá. A morte do Imperador era bom, né? A morte do Imperador não são mais notícias, né? Eu precisava dele vivo. É muito cedo para revelar minhas cartas. Não. A operação foi um completo fracasso. Olgan está morto. O garoto escapou e a lista sumiu. Devemos persegui-lo? Hum, não precisa. Já fiz os preparativos. O que eu quero é que você vigie e descubra por que o garoto escapou com tudo isso acontecendo. Se eu tiver que adivinhar, eu diria que o Veros tem algo a ver com isso. Sim, Milord. Imediatamente. Mais uma coisa. Durante a operação, encontramos um... Mas nenhum dos soldados estavam envolvidos na operação. Nenhum dos nossos soldados. É, ele está falando daquele monstro, né? Precisamente. É por isso que precisamos de alguém... Que alguém recupere a lista perdida. Então, eles conseguiram? Sim, um soldado chamado Valara trouxe ele para... Trouxe a criatura. De qualquer maneira, a morte de Olgan acelerou e precisamos agir rápido. Vou começar com Diadema e Sadalsund, então. Pode prosseguir com Anuenue também. Rápido. Milord. Será que a gente vai visitar todos os continentes do primeiro jogo? Todas as ilhas? Venha, vamos pra casa. Quem é essa criança aí? Espírito. O que me preocupa é que não é o espírito que segue ele. Olha. O que será? Será que ele está falando do robô que está seguindo a gente? Do Guilo? Ah, então é isso que é voar pelo céu? Olha. As luzes de Mintaka são bonitas. Vocês deveriam ver. A menina tem asa e não voa? Então. Ele chama ela de Wendt, mano. Vadia? Então, Vadia. Por que está seguindo a gente? Ah, ei. Aquelas não são as minas de asa? Elas são tão incríveis. Sagi. Posso comer ela? Não, agora não. Para com isso. É, Millie. Assim que a gente chegar em Hustle, vamos ir para Shiratan. E você? Eu? Bom, se você está indo para Shiratan, então eu acho que é para onde eu vou também. Ei, você não vai não. Por que está seguindo a gente? Ah, isso não é um jeito de falar com garotas. Ainda mais uma que salvou sua vida. De qualquer maneira, eu sei que não é muito coisa de menina dizer isso, mas eu sou... Eu sou uma única filha de uma família rica. Ô, louco. Ah. É, não é mesmo. Você quer ouvir ou não? Guilo, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Muito bem. Então, você pode... Pode... Você... Como você pode ver, eu sou o que se chama de uma... Garota muito protegida. Ah, e você já sabe o resto. Garotas como eu costumam sair correndo de casa. Então, eu virei a página do livro e larguei tudo aquilo para trás. E agora... Eu tropecei em vocês. Ela vai vir com a gente sem saber para onde a gente vai. Tudo que eu quero ver... Tudo que eu quero é ver o mundo. Por favor, me leve com você se você não se importa. Ah, tá bom. Tá, vai. Vem, vem com a gente. Ah lá, o Guilo. Eu acho que não. Eu acho que sim. Bom, tudo bem. Obrigado por me deixar ficar com vocês. Ah, olha. Estamos quase lá. O tempo voa quando você conversa. Xiratan, lá vamos nós. Caralho. Por que você não para ela, Sagi? Ah, não diga que eu não te avisei. Ah. Qual o problema? Ela está sozinha. É melhor a gente ir com ela para ela não se sentir indefesa, né? Indefesa? Ah. Isso explica como ela jogou aqueles soldados no chão, não é? Você poderia jogar vários tijolos nela e o tijolo seria indefesa. Ah. Olha, nós devemos isso. Ela salvou nossas vidas. Para de reclamar, ok, Guilo? Ok. Cartinha? Ah, mais uma Herbie. Ela está na party? Ela não está na party. Ainda não. Quando ela entrar na party, a gente vai ter que dividir as cartas com ela. Eu acho que dois personagens só com muita carta é ruim. Mas três personagens com bastante carta é bom. Ahn... Oh, Sagi, já faz um tempo. Bem-vindo de volta. Ah lá, as pessoas me conhecem aqui, né? Ahn... Que cheiro bom. Essas maçãs são muito boas. Elas vêm de Sebaurai. Você é um garotão, hein? Mas não tem desconto. Maçãs grandes assim são raras. Ahn... Tá tudo bem, Sagi? Ela disse Sebaurai. As maçãs de lá são ótimas para pele. Parece que podemos pegar a essência magna da montanha. Vamos pegar. Essência magna da... Da maçã, no caso. Mountain Apple. Ah lá. Isso dá vida para a gente? Ahn... Eu acho que isso aumenta a nossa vida. Isso deixa a gente com a vida um pouco maior. Quinhentos e pouco. Acho que isso aumenta a vida. Eu recebi coisas raras de Alfard. Vamos ver. Eu não tenho Blank Magnus. Deixa eu jogar fora aqui. Ahn... Deixa eu ver. Eu posso jogar esse fogo fora, né? Deixa eu ver. Olha. Vamos jogar a Blaze fora. A chama. O que você tem aí, moleque? Ahn... Máquina Gás, Spark Chum, Jout Chum. Eu vou querer isso aqui. É o cogumelo que aumenta o dano de raio. Deixa eu ver. Ah, ele é melhor do que o Spark. Caramba, ele aumenta muito o dano de raio. Legal. Então, baseado nos Magnus... Isso é interessante. Baseado nos Magnus que eu pego... Eu posso aumentar meu dano de raio. Olha só. Isso é interessante. Então, baseado no que eu tenho, eu posso, nos meus Magnus ali, aumentar meu dano. Isso vai aumentar bastante o dano de raio, o que significa que os personagens vão dar um dano muito alto, né? Deixa eu tirar o gelo aqui. Botar mais uma cura. Perfeito. E essa mulher aqui no chão? Esse lugar é quieto, exceto pelo tráfego de transporte, né? Mal tem cliente. Ok. Tem umas paradas aqui. E aí, senhor? É um velho? Minha filha e o marido dela estão trazendo a criança pra me visitar. Ah, tá. Espero que eles cheguem aqui. O que que tem aqui? Tem pedras aqui. Dá pra pegar a essência de uma pedra? Dá pra misturar a essência de uma pedra? Com uma arma, não dá? Jout Shroom, Spark Shroom. Eu não sei se eu mando embora. Isso aqui aumenta o tanto que a gente ganha na batalha, né? Eu vou mandar embora isso aqui, vai. Isso aqui não bufa no combate. Só aumenta os espólios e tchau. Vamos pegar uma pedra aqui, que se a gente tiver um NPC de upgrade, com a pedra a gente pode melhorar uma espada, né? Dá pra amolar ela, sei lá. Eu vou lembrar de pegar cada uma das paradas pra gente ver o que que tem. Ah lá. Nuzanka Thornwood. É uma cidade nova. Caramba, é uma floresta. Não é uma cidade, não. Eu pensei que fosse uma floresta. Não é uma for... Uma cidade, é uma... Quer dizer, eu pensei que fosse uma cidade, é uma floresta. Ah, já faz tanto tempo. Esse cheiro, parece que foi pra sempre. Eu não gosto desse lugar. Me faz ficar enjoado. Sério? Eu nunca ouvi de um paramáquina ficar enjoado. É uma máquina, como é que ele fica enjoado? Na verdade, Guilo não é um paramáquina. O quê? Mas parece a mesma coisa. Sim, eu sei. Ah, espera. Eu nunca apresentei vocês. Isso é meio... Isso é meio fora de hora, mas eu sou o Saga e esse é o Guilo. Ah, e tem mais alguém também. Mezenga, ele vive dentro do meu coração. Ah, dentro do seu coração? Sim, eu sou o único que pode ouvir a voz dele, mas ele tá definitivamente aqui. Eles chamam ele de Espírito Guardião. Alguns dizem que é... É... Incomum pra um espírito... Entrar nas pessoas. Um Espírito Guardião? Então você deve ser um daqueles espíritas lendários. Você acredita em mim? Claro. Eu sinto que eu posso confiar em você, Saga. Você não parece o tipo que mente. Alara, confia em mim. Você não tá mentindo, né? Não. Não, não, é verdade. Não é, Mezenga? Sim, é verdade. Ok, acredito em você. Então, é assim que fala com ele, né? Prazer em conhecer, Mezenga. Prazer em conhecer você também. Mezenga diz prazer te conhecer também. Ah, obrigada. Saga. Vamos andar logo, cara. Eu não aguento esse lugar. Ok. Ahn... Obrigado por acreditar em mim. Ahn... Eu nunca... Eu nunca te agradeci por ter salvo a gente. Bom, não precisa ser tão formal. É vergonhoso. Ahn... Eu realmente não tô tentando te envergonhar. Obrigado, Milly. Ah lá. Muito bem, vamos. Tadinho do robô. Vomitando. Ahn... Mais um Fates Cordial. Bom, um Fates Cordial é importante ter mais de dois. Porque são três personagens, né? Eles podem morrer. Ahn... Isso aqui é... Um ataque especial. Isso aqui é raio. Ahn... Eu vou tirar um Fire Will. Ou eu deixo dois. O Saga tem dois. Eu vou tirar o Sócia Sofia. Vou colocar o... Vou colocar isso aqui. Tem que ter uns itens de suporte aqui. Senão a gente vai fazer cagada durante as lutas, né? Caramba, olha esse lugar, bicho. Olha o Verme. Hãn? Ahn... Por que eu tô sentindo... Eita! O morcego. Do nada o morcego. Espada, espada. Vamos lá. Defende. Bate, bate. Bate, bate, bate na porta do céu. Ahn... Ufa aqui, bate. Vamos lá, Guilu. Fogo. Thunderclaw pro Guilu. Bate agora, vai matar. Cura. Nossa, olha o dano da menina, cara. Eita, Guilu. Morreu. Caralho, Guilu. O Guilu tá muito forte. Raio mais fogo é uma boa combinação, né? Os inimigos aqui devem estar no mesmo nível. Wooden Club. Caralho, porrete. Deve ser pra ela, né? Tá vendo, Guilu? O combate é muito mais interessante com três pessoas. Ahn... Dá pra dizer... A garota... A garota do abrigo... É uma bomba. Ahn... Uma... Uma menina... Quer dizer... Essa garota tá... Essa garota tá mentindo. Uma garotinha não lutaria desse jeito. Eu tô bem aqui. Ahn... De qualquer maneira, significa... Que deveríamos pensar em como vamos lutar daqui por diante. Vamos. Ela tá na party agora. Millie se juntou à party. Ok. Gostaria de fazê-la membro ativo? Sim. Beleza. Faz fã. É pra ela. Não é? Ela usa gelo, não é? Deixa eu ver. Caramba! Agora eu vou ter que colocar os especiais dela aqui. O porrete era pra ela. O adesivo restaura o HP da party. Caramba, ela é muito boa. Pera aí. Ahn... Deixa eu ver. Tira o Toxic Dumpling. Ahn... Deixa eu ver que eu posso colocar aqui. O porrete, o negócio de curar. Esse... Ah, esse fã, eu não sei se eu vou colocar. Ahn... Deixa eu ver. Um porrete. Um desse aqui. Vamos tirar a erva. Coloca... Um desse aqui. Tá bom. Acho que tá bom assim, não tá? Não vai ser fácil. Ahn... Todas as lutas, mas... Com três personagens é tranquilo. Ahn... Tem um feijão gigante aqui. Ahn... As crianças do vilarejo costumavam esconder tesouros dentro. Vamos ver. Dá pra pegar a essência do negócio aqui. E Esther Bean... Ahn... Ahn... Eu ganhei alguma coisa... Dava pra fazer alguma parada ali. Ahn... Olha só. Aumenta a resistência a todos os elementos. Caramba, que interessante. Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui. Ahn... 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 Se tivermos um nécta... Uma nécta... Uma parada de nécta... Dava pra jogar ali pra crescer rápido. O feijão cresce rápido quando tem ar fresco. Pelo que o personagem falou ali. Eu poderia vir por cima aqui, ó. Vamos lutar com esse verme aqui. Ahn... Ahn... Tem uma descida. É um caminho diferente. Pera aí. Ahn... 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 Não dá pra passar. Água? Água? Não, não é água que faz passar aqui. Tá tudo seco. Não tem como passar pra cá. Será que o feijãozinho faz crescer? Deixa eu ver. Será que o feijãozinho... Ahn... 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 É pra isso que serve então. Olha só. Vamos lutar com a minhoca gorda aqui. Ahn... Vamos lá. Porrada. 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 Ahn... Usa o item de defesa. Porrada. Usa o item de defesa, Guilo. Tem um ataque especial pra gente usar aqui. Kurosagi. Caramba, a menina tá apanhando já ali, ó. Vamos usar isso aqui. Maluco, o Saki tá apanhando agora. Pronto, curei a mulher. Vamos finalizar o bicho ali. Cara, para de bater na menina, coitada. Beleza. Beleza. Bateu aqui. Ahn... Agora ela vai usar o especialzão dela aqui. Choque no desgraçado. Beleza. Matou o morcego. Vamos ver. Nossa, dá um dano bom, hein? Gostei. Dá um dano até que bom. Vamos dar um dano forte ali. Rufa a forrete com a menina. Caramba, cara. Tá faltando cartas agora. É como a gente esperava que ia acontecer. Vamo lá, fogo. Mano, a menina vai morrer. Cura a para inteira. Pô, matamos um bicho. Tauta ali. Tauta ali. Maluco. Bate, menina. As lutas estão ficando pesadas, cara. Se a gente fizer merda... A gente não mata ninguém, não. Agora foi. Agora a gente vai matar aqui. Cura, menina. Vamos ver. Vamos bater com ela agora. Beleza, matou agora. Matou? Acho que matou. Caramba, cara. Que luta difícil. As lutas estão ficando bem pesadas aqui. Alá. Obtivemos uma poção. Esse lugar aqui dá aonde? Nossa, apareceu aqui embaixo. Tem uns caras aqui, ó. Ei, cara. Não podia ter aparecido... Você não podia ter aparecido numa melhor hora. Dá uma olhada lá pra cima, cara. Tem uma pedra bloqueando. O povo daqui do vilarejo... Vai ficar em maus lençóis se eu não sair daqui. Acha que pode ajudar? Tem um feijão grandão chamado Yesser Bean. Se eu tivesse um, eu poderia usar. Eles crescem em vinhas. Poderia achar um pra mim rápido? Tá bom. Eu tenho meu carneiro da sorte aqui, cara. Eu não posso largar ele aqui e pegar um feijão pra mim, no caso, né? Eu vou fazer valer seu tempo, cara. Beleza. Vou ter que pegar o feijão pra ele. Aquele feijãozinho que a gente pegou lá atrás. White Cap Shield. Esse escudo é bom? Esse escudo é bom? Deixa eu ver. Eu acho que esse escudo não é... Ah, ele é bom pra todo mundo. É um item de defesa pra todo mundo. Eu acho que é uma boa. Poção. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Aqui embaixo é uma quest, né? Tem que vazar. O item que o cara quer tá lá em cima. Boa. Conseguimos dibrar o monstro aqui. O item que o cara quer tá aqui no meio. Será que dá pra pular aqui e ver o que tem aqui em cima? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui só se eu der a volta e empurrar, né? Deixa eu ver. Caramba, eles deram a volta... Pra um lugar pra... Ah, olha! Um feijão gigante! O bicho comeu! Aquele bicho comeu tudo! Ah, é melhor a gente ir atrás dele. Caramba! Vamos ter que matar o bicho. Filho da mãe, correu! Caramba, cara! A gente não vai conseguir alcançar ele. A gente tem que usar alguma coisa pra bloquear. No caso, essa pedra aqui. Ó, ele corre muito mais do que a gente, tá vendo? Vamos subir aqui. Vamos derrubar a pedra aqui. Derrubar o cacto aqui, ó. Pronto! Tu se fudeu agora, bicho! Não dá pra pegar nada aqui. Ele vai correr pra cima. Ele não vai conseguir passar agora. Ah lá, bateu! Otário! Morreu! Ah lá, dropou o feijão. Vamos lá. Vamos entregar o feijão pro cara. Aê! Graças ao negócio aqui que a gente usou. Ah, não é por aqui que vem. É por baixo. Vamos lá falar com o cara. Ei, cara! Consegui! Vamos aumentar a velocidade. No encounter. Aí, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta. Vamos lá. Encounter. Aê! Vamos lá. Ô, cara! Trouxe aqui. Eu tenho que usar na pedra, né? Vamos lá. Ele vai conseguir passar agora, né? Ah, você me salvou, cara. Agora eu posso ir pra casa. Desculpa ter que te fazer o trabalho todo. Não é muito, mas considere isso como um agradecimento. Eita! Um elmo? E ganhei um amuleto. Speedster Charm. Um amuleto do velocista. O que que seria isso? É um magnus de quest? Ou é um item... Ah, é só um item item mesmo, né? Ah, deixa eu tirar esse vest aqui. Colocar o elmo. Muito melhor. Ah, obrigado aí, cara. Obrigado pelo elmo. Ah, o que que tem aqui em cima? Ah, pra isso eu precisaria da semente aqui. Ah, não. Dá pra subir. Ô, carai. O que que é isso aqui que dá pra pegar? Ah, são flores com espinhos. Ah, Thornflower. Vou pegar. Talvez eu use ela pra alguma coisa, né? Não tem nada aqui. Vamos descer. Pensei que esse lugar fosse maior. Que fosse ter puzzles e mais coisas aqui. Mas não tem, não. Ei, uma arena. Vai ter chefão aqui. Vai ter chefão aqui. Ei, vai ter chefão aqui. Qual o problema com vocês dois? Estão quietos? Tá vendo essa cratera? Foi aonde eu encontrei o Guilo. Quando eu era só uma criança, eu encontrei o Guilo enterrado aqui. Enterrado? Essa história fica cada vez mais estranha. Você disse mais cedo que o Guilo não era um paramáquina. Certo, paramáquina são armas humanoides criadas pelo Império. Elas não falam, nem pensam. Do jeito do Guilo. Pelo que eu sei, eles foram quase idênticos, mas... Hã? Ei, Guilo. O que eu estava fazendo enterrado aqui? Você acha que eu só peguei o mapa e me enterrei? Eu não lembro de nada. Antes de encontrar o sábio. Bicho ignorante. Mas... Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto estranho. Machuca estar aqui. É a única coisa que realmente é clara. Ok. Tem um bicho voando ali. Ascension? Mais um? Ok. Ah lá. A Tornflower aumenta a resistência a sono. Interessante. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar aqui uns especiais aqui pra gente usar. Ok. Talvez pra menina e pro Guilo seja bom. Tem uns especiais bons aqui. Vamos lá. Não tem muito o que mexer, não. Vamos fazer uma luta aqui? Só pra gente ganhar um XP? Ahn... Vamos lá. Porrada. Droga. Tá vindo item... Tá vindo item ruim, cara. Tem que descartar. Ok. Vamos primeiro buffar a defesa. Depois a gente faz as paradas aqui. Quem é que mais apanha aqui? Acho que é a menina, né? Vamos lá. Vamos dar choque nos bichos. Não, não. Não, não. Deixa eu ver. Quem é que ataca agora, hein? Quem é que ataca agora? Ah, é o Guilo. Beleza. Vai lá, Guilo. Porradão, Guilo. Porradão, Guilo. Firewheel Deixa eu ver Caramba a menina tá apanhando feio né Guilo Escudo Descarta a cartinha Cura a menina com a parada aqui Não Eu usei o escape sem querer Tá de sacanagem né Ah que merda Vamos lutar de novo O escape é bom também usar de vez em quando Porque certas lutas são horríveis né Então é bom usar o escape pra gente não se ferrar Quem é que vai atacar agora Deixa eu ver Acho que isso aqui é melhor Bufa Bufa Porrada Eu acho que vai finalizar o bicho ali Eu queria saber como é que exclui as cartas né Eu passei sem querer essa merda O monseguinho não morreu cara Tem que matar aquele ali que é o primeiro Ah Deixa eu ver Fogo Defende Complicado cara Não dá pra fazer muita coisa não Fica Só vem carta ruim bicho Só vem carta ruim cara Não tem que fazer cara Só vem carta merda Olha isso O combate desse jogo é muito ruim cara Só vem carta horrível Porrada Porrada Não tem que matar o do meio né Só vem coisa horrível pra usar cara Não tem o que fazer aqui Olha lá Tauta você menina Só vem carta ruim bicho Vai lá guilo Fogo Aquele monseguinho vai matar ela Eu acho Cura ela Ah derrubou a mulher no chão Aí é foda né O foda é que mesmo morto eles ganham XP né Acredito Essa habilidade Droga Essa habilidade do quilo dá dano em área Interessante Tá com uma skill zone em área aqui Ah mudar Tá sacanagem comigo Acho que agora dá Tem um limite né Tem que ter um combo pra usar Vamos reçar a menina Vamos usar isso aqui no grupo Ah mano Bateram Olha isso cara Assim que reça O bicho vai lá E bate no personagem que tem menos vida Vamos defender com ela Ai caralho Eita Ela defendeu tudo Esse escudo é realmente bom Caramba o dano dela é alto cara É só acertar os combo galera Vamos curar ela aqui Só tá vindo carta podre Só tá vindo carta podre Vamos lá Vamos ver se mata Taca fogo Taca fogo Morreu Morcego Cara que combate difícil Não adianta o par de nível Eu tenho que montar o deck correto Eu vou montar o deck correto em off galera Eu vou ter que procurar em off o deck correto Não adianta grindar Dá pra salvar aqui? Deixa eu ver Bom galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio desse joguinho aqui Eu tô gostando pra caramba dele O combate tem sido amor e ódio Mas eu vou dominar ele Pra gente conseguir matar as coisas rápido Fui